Música Oi gente! Oi gente! Pera aqui, pera aí tá... Então pessoal, como vocês, se vocês acompanham a gente, vocês sabem que eu gravei uma palavra, uma música com a Ali E eu, como perdi o desafio, eu ia ter que fazer um, pagar o micro, que era o desafio do telefone Acho que vocês todos sabem como funciona, né? A gente está com a pessoa especial ali, vem cá Isa, dá um oi! Vem cá, velho! Ela vai ser nossa ajudante Minha colega! E ela e a Carol fizeram as palavras, eu não faço ideia das palavras que tem ali, tá? E eu vou ligar pra uma amiga nossa, que é a Gabi Beijo! Ela é filha... Filha? Minha filha, gente! Ela é esposa do nosso cabeleireiro Então nós vamos ligar pra ela, deixa eu ver A gente já fez um vídeo de aniversário de 3 anos de vida dela, que é o Dudu Tá, eu vou ligar pra ela Ela não sabe de nada, ela não sabe as palavras É óbvio, né? Que ela não sabe de nada, ela não teria graça Então vamos ver se ela vai cair, vou tentar ligar pra ela Tá chamando Daí a Belly vai me dar as palavras Não ri Oi, Lu Oi, Gabi, tudo bem? Tudo e vocês? Também Tu tá ocupada? Tô no banco, calma, pode falar Tá, mas tu tá trabalhando? Não, não, eu já terminei de atender, pode falar Tá Não, é que eu tô sozinha em casa Eu tô com muita dor de barriga, eu não sei Sério? Sim, eu não sei Sim, eu não sei Eu fiz a... Eu até... Eu fui... Eu tô fazendo cocô, não sei o que tá acontecendo Tá, e a Ale tá onde? Ela foi lá numa mulher Que a vó mandou Eu não quis ir junto porque eu tava com muita dor de barriga Tá, daí tu quer que eu passe de buscar? Não, é que sabe, daí eu tô... Parece um cavalo, tô andando e cagando Tá, eu saio daqui às quatro, quer que eu vou ali contigo, daí? Às quatro tu pode vir? Oi? Eu tô ficando roxa já, não sei mais o que que eu faço E tu ligou pra Ale? Sim, mas ela disse que ela vai demorar um pouquinho Aí eu liguei pra vó Ter e ela falou que é pra mim... Aí, a Carol chegou, ela tava na Dinda Aí eu liguei pra vó, vó, disse que é pra mim Pegar uma colher de ketchup pra ver Ela disse que passa Meu Deus, eu tô comendo da vó Ter Tu quer que eu saio daqui a pouco? Eu peço pra sair um pouquinho antes Não, não, eu já tô melhorando Eu não sei Eu tomei o ketchup, acho que resolveu Faz uma água com um pouquinho de sal e açúcar É que nem se fosse soro caseiro Tá bom Daí com o que faz eu te ligo Se não passa, tu me liga que eu te levo no médico Tá bom Tá Tá, beijo Gabi Tá, beijo Gabi Tá, beijo Tchau Gente, eu ia fazer isso aqui Cara, ela é muito fofa, ela ia sair antes do trabalho Gabi, te amo, mas desculpa, tá? Foi só uma brincadeira Gente, eu ia, velho, até sair mudando Ela tá atirada no chão, que vontade de matar vocês duas A melhor parte A melhor parte Ketchup Quem é que bota ketchup? A melhor parte Eu também Cara, eu devia ter filmado vocês duas Eu tô fazendo um cavalo Você andando e cagando Foi melhor Ainda também tá aí Mãe Tá Então, gente Esse foi o nosso desafio Esperando que vocês tenham gostado O desafio não, foi o Mico na verdade Coitada Gabi O que que eu vou falar pra ela agora? Bah E talvez ela vai vir aqui não Sim Mas então, gente Se vocês dão muito like A gente vai voltar a repetir esse vídeo Só que ela Ó, gente Tu viu a pele dela? Tá roxa, né? Ela tomou ketchup Tadinha Tadinha Então, pessoal Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Curte, compartilhe Se inscreve no canal Beijo Gabi Beijo Tchau